Como adicionar um filtro no modo foto, na câmera, no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona a opção foto e aqui você seleciona esta opção. Aqui você pode escolher algumas opções de filtro, ele tem algumas opções aqui que você pode escolher. E pode ver, agora eu ativei um filtro no modo foto na câmera deste smartphone. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.